Fala galera, estamos aí para mais um pedal, hoje é sábado e vamos aí, mais um pedal, mais um vídeo novo no canal. Vamos com a gente nessa aventura, segue a gente, bora lá. É isso aí galera, segue a gente nesse passeio, vamos lá. Aqui na pedra aberta. Aqui na pedra aberta. E é pásá, pásá. Pásá. Tchau, tchau. Dá pra entrar aqui, né? O nosso motor é alto, agora aqueceu. Eita, lasqueira. Não vou entrar aqui. Não. Eita, que estrada legal, hein? Top de linha, galera. Tá filmando? Tá. Ah, obrigado. Obrigado por avisar. Vai começar de novo aí. Tem que virar uma combosa toda toda, hein? Pra que é isso, jovem? O urso tá, hein? Melhor que tá deserto, né? Tem que virar também, né? Olha aqui, Dani. Tô cortando os eucaliptos. É, só faltava cortar ali. Ah, você tem dúvida? Ah, acho que. Você tem dúvida? Eu perdi a graça, estraga. Eu perdi a graça. Eu perdi a graça. Aqueles perto de casa, perto disso daí, era filhotinho. Cortaram? Imagina esses que é velho. Olha aqui. É, aqui. Desse lado só, né? O estrago que fizeram já? Nossa, cara. E aí, Dani? Qual que é esse bairro aqui, Dani? Estamos sentando na Casa de Tábua. Casa de Tábua, galera. Bairro rural de Birigui. Estado de São Paulo. Oh, Casa de Tábua. Casa de Tauba. De Taubaterra. Legal, hein? É Casa de Tábua, mas parece que não tem mais Casa de Tábua aqui, né? É. Ficou só o nome, né? Um bairro bem antigo, né? Só que já se modernizou bastante, né? Esses é brutão, hein? Catar na canela, meu amigo. Não salva nada. Vamos tirar uma foto na igrejinha ali, Dani? Tá. Se não chove, é areião. Se chove, fica embatumado. Não tem jeito, né? Qualquer jeito, o peão sofre. O que você falou, orta? Orta. Orta. E aí, Dani, onde que nós chegamos? Fala pra galera, mostra aí. Nós vamos chegar aqui, galera. Num bairro rural aqui da cidade de Birigui. Um bairro chamado Casa de Tábua. Isso aí. E aqui é a igrejinha do bairro. Vamos mostrar a igrejinha aqui. Bem sítio mesmo. Vamos mostrar aqui a igrejinha, galera. Top. Show de bola, hein? Bem antiguinha, né? Mas muito bonita. Legal. Muito bom. Legal, legal. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreve lá no canal. Dá aquela força pra gente. Deixa o seu like. Ativa o sininho. Toda semana, ó. Vídeo novo no canal. Dá aquela força pra gente. E até o próximo pedal. Até a próxima nova aventura. É isso aí, galera. Até o próximo passeio. Valeu, falou, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera. Fim de rolê, ó. Furou o pneu. Fumada, hein? Fumada parte 2. Valeu, tá? Fumada parte 2. Aneta como um unsurrosão. Tem. Tchau, tchau, tchau.